Olá galera do Modo Alô, aqui é Zequias e nesse vídeo vou falar pra você, vou explicar aqui e revelar na minha tela do meu computador como eu opero na FPS o bônus de 100 dólares que eu tô operando e que também você já viu aí vários vídeos operando e transformando esse 100 em 200 dólares, enfim mas você precisa transformar em 200 dólares e mais né 300, 500 e bater 5 volumes de lotes movimentado aí num período de 30 dias pra você poder sacar o lucro de 100 dólares da FPS a FPS te dá 100 dólares grátis de bônus pra você começar a sua jornada de trading, então se você quiser clica no link aqui abaixo e faça o cadastro e pegue lá os seus 100 dólares sem precisar fazer nenhum depósito tudo o que você tem que fazer é clicar no link, fazer o cadastro, confirmar no e-mail e confirmar com o número de telefone, beleza? vamos aqui analisar as tendências, como que eu opero o trade, tem pessoas aí que comentaram que não entenderam o vídeo, enfim, nós vamos explicar de uma forma bem básica bem simples e você com certeza vai entender, beleza? geralmente eu abro as minhas operações pela manhã e fecho à tarde ou à noite e até no outro dia, você não precisa fazer dessa forma mas você pode aprender como você analisa o gráfico pra colocar a sua posição, seja de compra ou de venda, beleza? beleza? vamos lá, geralmente eu marco uma linha, aqui nós estamos num gráfico bem grande aqui, de várias horas, de várias horas num dia, no gráfico diário vamos aqui colocar um time trade, é de um minuto, é de um minuto, beleza? beleza? eu, você pode analisar o gráfico, você tem aqui a opção em gráficos, time frames, quer dizer, o tempos gráfico, você tem de um minuto, cinco minuto olha só, é 15 minutos, 15 minutos, vamos ver aqui, 30 minutos, ok, tudo bem, isso aí, ok, 15 minutos, uma hora tá, uma hora aqui, beleza? 15 minutos, é gráfico de uma hora, vamos ver aqui, tem vários tempos gráficos aqui que você pode estar analisando 4 horas e até 12 horas, né? de horas e diário, né? cada candle desse é um dia, tá? cada candle desse aqui é um dia do que aconteceu no mercado, beleza? semanal, mensal, diário, tudo indica que o nosso, o nosso, o nosso, o mercado aqui, né? nessa moeda, ela tá caindo aqui, o nosso dia é esse aqui o último dia foi de queda, né? vamos lá então vamos voltar para o gráfico de um minuto e vamos ver esse tempo o que aconteceu aqui nesses minutos que se passaram, né? que tá aqui na sua tela aconteceu que o mercado, ele vinha em alta, né? em determinado tempo depois ele começou a cair olha aí, caiu aqui o mercado ele ele é chamado também de zona de aglomeração porque porque o mercado, ele não tem muito movimento aqui teve mais ou menos quase uma zona de aglomeração onde o mercado, ele anda de lado, olha só quase que de lado não tá tão de lado, né? dá pra fazer aqui uns trading mas é quase uma zona de aglomeração dá pra fazer uns trading como eu tô te mostrando aqui, ó tá? então você pode operar se você vender esse aqui se você vender esse aqui se você vender esse aqui nessa zona de preço deixa eu pegar se você vender aqui vender vender, tá? não comprar comprar é jogar pra cima vender é jogar pra baixo então se você vender esse aqui e comprasse aqui você iria pegar quantos pontos? vamos ver olha só você iria pegar 679 pontos 680 80 e 80 ou 60 deixa eu ver 82 pontos 682 pontos olha só é isso que eu faço tá? então eu venderia aqui e compraria aqui mas na verdade eu não iria pegar todos esses pontos por quê? porque se o mercado estava aqui em alta deixa eu chegar o grafo pra cá se fosse começasse o mercado nesse tempo aqui, ó não daqui pra trás esquece daqui pra trás estamos analisando aqui então o mercado começou vamos supor começou começou em alta tal tá em alta eu esperaria o mercado romper esse fundo esse fundo pra mim poder vender então eu venderia exatamente aqui aqui mais ou menos então eu pegaria quantos pontos? um pouco menos 482 pontos beleza? então aqui o mercado ele ele tá em baixo ele tá em queda ele tava em alta se imaginarmos que o mercado abriu aqui nesse queda ele estava em alta e é claro que não abriu aqui abriu olha só tem mais grafis aqui só tô te mostrando uma análise tá? então olha só aqui o mercado tava em alta vou te mostrar mercado em alta aqui ó mercado tava em alta em alta já aqui ele meio que deu uma revertida aqui e agora tá descendo tá descendo repara eu vou ligar cada topo em um ó os topos estão sendo sempre menores ó o outro é menor ainda tem que puxar mais a seta aí a barra vermelha pra cima porque é menor ainda ó tá aqui ó deixa eu clicar aqui ó ligando os topos esse topo aqui é menor do que esse esse é menor do que esse e esse é menor do que esse isso é uma tendência de baixa tá? uma tendência de baixa tá? aqui parecia que ia reverter mas não reverteu ó aqui ó claro você pode se aproveitar desse movimento se você comprar aqui você vende aqui e pega quantos pontos? vai pegar 456 55 pontos né? você poderia se aproveitar desse movimento só que esse movimento é um movimento de correção é um movimento que o mercado corrigiu por quê? porque ele não ultrapassou esses topos aqui ó ele ultrapassou esse aqui ó mas ele não teve força pra ultrapassar esse pra ultrapassar ultrapassar esse e nem esse e muito menos esse então o mercado ele aqui se você comprasse aqui e vendia aqui o maior topo ou nesse aqui ou nesse ou nesse ou nesse ou nesse e esperaria então você espera pro mercado é ele se situar né? ele se posicionar se ele vai continuar subindo ou se ele vai continuar descendo então você esperaria isso ah aí você ia esperar vamos vamos dar um zoom aqui você esperar aí ele ia sair essa vela ia formar esse fundo quando ele formasse esse topo você já poderia dar uma operação de venda de queda então você ia pegar esse movimento fraco aqui mas ia ser um lucro olha só formou esse topo porque você já colocaria a venda porque você já entende que o mercado está na tendência de baixo ele não conseguiu superar esse topo aqui ele não conseguiu superar deixa eu puxar essa barra ele não conseguiu superar esse topo repara aqui eu vou marcar para você olha só esse topo é menor do que esse topo então você colocaria uma um operaria aqui vendido e chegaria até aqui e aproveitaria esse movimento aqui você poderia já concluir essa operação e abrir uma operação comprada mas não aqui você teria que ter uma confirmação a confirmação de que deu uma revertida seria esse topo aqui então você já 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 operaria comprado aqui aí você vai ter que ver até quanto você pode operar até quanto você pode perder ou ganhar então eu sairia daqui uma operação curta mas se ver essa alguma coisa aqui você já pode abrir também vendido e deixar rolar até aqui então repare que o mercado ele se movimenta por tendência então olha só vamos lá deixa eu excluir todas essas setas e eu vou mostrar pra você quantas operações poderíamos abrir nesse tempo gráfico esse tempo gráfico tá aparecendo na sua tela então poderíamos abrir uma operação vamos começar daqui aqui ó vou marcar aqui pra você tem várias oportunidades claro mas eu vou marcar aqui eu acho interessante poderia abrir uma operação aqui fechar fechar ela aqui colocar a linha poderia ou fechar aqui também abrir uma outra aqui e fechar aqui também abrir uma de compra aqui de compra e fechar ela aqui abrir uma de venda aqui e fechar ela aqui abrir uma de venda aqui e fechar e fechar aqui teria todas essas oportunidades tá então por que porque eu venderia aqui porque o gráfico aqui tá em queda olha só olha só tá em queda olha o tanto que ele caiu porque eu compraria aqui porque aqui o gráfico está em alta olha aí o mercado está em alta o gráfico tá me mostrando que tá tendo uma alta aqui entendeu é o zigue-zague do mercado que você aproveita pra fazer o seu trade cada vela dessa que você tá vendo na tela do seu computador ou celular é um minuto então cada vela tem informação do que acontece em um minuto então em um minuto essa vela nesse um minuto aqui o preço saiu de na base aí de 8 2 70 71 70 alguma coisa para ele caiu né ele saiu de então desculpa ele saiu de 8 3 75 para 8 3 8 3 8 2 70 olha aí mais ou menos 8 2 70 ele saiu de 8 3 75 para 8 2 70 isso é uma um gráfico uma uma barra de queda tá e uma barra de alta é inverso o preço saiu de 8 essa aqui o preço saiu de 8 0 0 0 95 subiu 8 0 95 para 8 e 200 mais ou menos claro que se colocar o mouse aqui você consegue ver isso tá você consegue ver isso mas nós não vamos fazer isso não deixa eu tirar todas as setas para não me atrapagar então você tem todos esses tempos gráficos que você pode estar analisando e colocando as suas posições se o gráfico está com os topos sempre caindo sempre indo para baixo venda se o gráfico está para lá compra compra aqui nesse ponto vende nesse ponto ou nesse ponto você escolhe beleza não se esqueça de se inscrever no nosso canal não se esqueça de assinar aí clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos e também se cadastrar na FBS para você ganhar um bônus de 100 dólares grátis sem depósito claro que se você quiser depositar e alavancar sua banca é legal para você ter mais ganhos e mais lucro beleza um grande abraço e até no próximo vídeo